Olha só que celular lindão que eu estou em mãos, pessoal. Esse aqui é o Mi 8, na versão tradicional, o aparelho da Xiaomi. Um dos aparelhos mais procurados aí, né? Foi fornecido pela nossa loja parceira, Jai de Lyrics. O link de compra está na descrição do vídeo. Na verdade, não é o link de compra, é o link de contato da pessoa, né? Que vende pessoalmente, entrega pessoalmente, entrega pelos correios, como vocês quiserem. O link de contato dele está na descrição do vídeo. É o Instagram dele e também ele atende pelo WhatsApp. Então, esse aparelho, a gente usou há alguns dias e vai contar um pouco mais sobre ele aqui, né? Para vocês conhecerem, a galera que não conhece muito, tem muita gente migrando de iPhone para aparelhos da Xiaomi atualmente. A galera não faz mais questão de aparelhos da Apple, né? Porque a Apple realmente, mano, tem deixado muito a desejar. E a galera agora está, eu estou querendo o meu Xiaomi, nem está mais aquela coisa, eu quero um iPhone. A galera que fala, eu quero um Xiaomi, porque os aparelhos realmente, a empresa não economiza nas especificações. Então, a gente vai conferir um pouco mais sobre esse aparelho nesse vídeo agora. Então, roda a vinheta. E aí, galera, tudo beleza? Eu ando, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com o Mi 8. Então, a gente vai começar já falando um pouco sobre esse aparelho, porque eu vim testando ao longo dos dias. E uma das coisas que mais chamam a atenção desses aparelhos da Xiaomi atualmente, é a questão do bom desempenho e das suas câmeras. Tanto na câmera frontal, quanto na câmera principal. Então, esse é o foco do aparelho, né? Mas também a galera é muito exigente. E eu tenho percebido ao longo do tempo que eu vim testando muitos aparelhos. Qualquer aparelho Android é bom em bateria se comparado a qualquer aparelho da Apple. Então, o Android se sai muito bem na economia de bateria se comparado aos aparelhos com iOS. Então, esse aparelho que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o seu design, né? Porque dispensa comentários. Uma das coisas que também chamam muita atenção nesses novos aparelhos da Xiaomi é a sua construção muito bem detalhista, né? É uma construção detalhista. Ele tem aqui uma traseira em vidro, como vocês podem ver. Um contorno aqui em metal, provavelmente alumínio. Geralmente é alumínio. E na parte inferior dele tem a conexão USB tipo C, um alto-falante. Infelizmente, o alto-falante é só uma saída. Então, é um alto-falante mono. Não se compara a um alto-falante estéreo, obviamente. Geralmente, no topo temos aqui... Ih, é, rapaz! No topo não tem o sensor de infravermelho, que geralmente os aparelhos da Xiaomi vêm com o sensor de infravermelho para a gente poder utilizar o aplicativo Mi Remote, que você utiliza o aparelho como um controle remoto universal. É muito interessante. O sensor de pressões digitais está aqui na traseira. E o sensor, o módulo de câmera com configuração de câmera dupla na traseira também. Essas câmeras aqui, a gente não vai entrar em detalhes, vai apenas passar algumas fotos que eu consegui capturar através desse aparelho. Mas isso a gente vai deixar para a próxima categoria. A gente está falando ainda da sua construção. O display, que também faz parte da construção do aparelho, é um display com resolução Full HD+, por causa da nova proporção. Antigamente os aparelhos vinham com apenas Full HD. Agora está vindo com Full HD+, que é uma resolução superior, um pouco superior, se comparado à resolução apenas Full HD. Então, a tela com boa qualidade também, para a reprodução de mídia, é ótimo por causa da sua proporção mais extensa. Tem um pouco mais de borda, se comparado aos aparelhos, os últimos aparelhos, os últimos no lançamento. Vocês podem ver que o notch aqui na parte superior também toma um pouco mais da parte da tela do Ceroa. Tem aparelhos agora com Mi 8 Lite, o notch dele é bem mais reduzido, se comparado a esse. Mas, de forma geral, é um aparelho interessante, é um display interessante para você visualizar seus vídeos e tudo mais. No quesito desempenho, o aparelho de especial comentários, porque ele vem com processador, o Snapdragon 845, que é o processador topo de linha, como você vai conseguir rodar qualquer jogo disponível na loja. Como é o caso do PUBG, que é um dos jogos mais pesados aí da loja, então você consegue rodar tranquilamente, porque é um jogo pesado e, além de pesado, ainda usa a conexão com a internet para funcionar. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema, porque é um aparelho topo de linha, ele tem 6 GB de memória RAM, essa aqui é a versão com 128 GB de armazenamento, então dispensa comentários. Outro quesito que a galera leva em consideração é a questão do desempenho. A galera fica preocupada se com o tempo o aparelho vai começar a ficar lento, isso e aquilo. Mano, com 6 GB de memória RAM, com processadores Netrego, é muito difícil você ver travamentos, lentidões, na transição de aplicativo, abertura de um e outro, é muito difícil, principalmente nesse aparelho aqui, que é considerado um topo de linha. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Não tem nenhum problema aqui com relação à transição. Se você vê algum bug em algum aplicativo, é questão de otimização. Vocês sabem que os aplicativos da loja sempre estão recebendo algum update com melhorias e correções de bugs. Então, quando acontece algum bug, não é questão do desempenho do aparelho, e sim da otimização do aplicativo. Já pulando logo para as câmeras, que é um dos pontos que a galera mais leva em consideração na hora de migrar de um aparelho para o outro, tem muita gente agora migrando de Apple para a Xiaomi, Motorola para a Xiaomi, LG, Nesifala para a Xiaomi. Então, o quesito que a galera está levando em consideração são as suas ótimas câmeras. Porque, pelo menos dois anos atrás, a Xiaomi não era nenhuma referência no quesito câmera nesses aparelhos. Poderia ser um topo de linha que não era referência. Hoje em dia, até os intermediários é referência no quesito câmera. E nesse aparelho aqui, muita gente está também instalando o Gcam. O Gcam é um aplicativo auxiliar, que substitui o aplicativo nativo de câmera. Muita gente está fazendo isso, deixando de utilizar o aplicativo nativo que vem nos aparelhos. Eu fiz isso no meu Moto G7 Plus, por exemplo, que eu estou também utilizando como meu aparelho principal. Então, nesse aqui também fiz a questão, fiz a instalação do Gcam. Mas por quê? A diferença do Gcam para o aplicativo nativo, pelo menos na questão desse aparelho aqui no Mi 8, é a questão da possibilidade de utilizar o modo noturno através da câmera frontal. A maioria das empresas não oferece o modo noturno na câmera frontal, só apenas na câmera principal. Então, o Gcam tem essa diferença, porque, mano, as selfies ficam espetaculares no modo noturno, se você tira fotos durante a noite. Mano, eu vou passar aí a foto para vocês verem a diferença de um para o outro. Então, vocês vão conferir também as outras fotos que eu capturei em outros modos. Então, como eu não vi diferença do aplicativo nativo para o Gcam nas fotos capturadas durante o dia, então, as fotos aí que vocês verão são tanto da câmera nativa quanto da câmera Gcam. E você não vai ver nenhuma diferença, ok? Então, confere aí. E aí Pois bem, pessoal. Vocês viram aí, né? No Gcam, fotos capturadas durante o dia, não tem nenhuma diferença, porque ambas têm a opção de ativar o HDR, a câmera nativa também tem essa opção. Então, a diferença é mínima. Se você notar alguma diferença, vai ser mínima. A diferença principal é a noite através da câmera frontal, porque o Xiaomi Mi 8 também tem o modo noturno através da câmera nativa. E não tem nenhuma diferença. Pode ser que você note alguma diferença, mas não é tão significativa. Mas, enfim. Falando da bateria desse aparelho, temos uma robusta bateria de 3.400 mAh com a possibilidade de carregamento rápido, né? Através do Quick Charge da Qualcomm 3.0. É um carregamento muito rápido. Pois bem, pessoal. Então, uma bateria muito boa, né? 3.400 mAh é uma capacidade muito boa para um aparelho tupo de linha. E esse processador tem uma boa economia de bateria, gerenciamento de economia de bateria. Então, é uma capacidade muito boa para você ter a utilização do seu aparelho durante o dia inteirinho, né? Agora, mano, se você assiste muito vídeo no YouTube, se você joga muito, e principalmente esses jogos online de hoje em dia, que a galera está viciada, que está uma febre, aí não vai ter bateria que aguente. Então, nesse caso aí, a bateria não vai durar o dia todo. Então, quando você vê que a bateria está treinando, pare de fazer aquilo que consome muita bateria. E através das configurações, você tem a possibilidade de ver lá a questão dos aplicativos que estão mais consumindo bateria. Você pode, através dessas configurações, se organizar, né? Para não deixar determinados aplicativos consumindo muita bateria e chegar no final do dia, você não ter bateria, né? Porque tem situações que a gente nem consegue levar o carregador para, eventualmente, recarregar o aparelho. Então, nesses momentos, é bom você se organizar. No quesito software, eu sempre falo aqui que a MIUI, inclusive aqui, a versão da MIUI que está rodando nesse aparelho, é a MIUI 10, baseada no Android 8.1. Não, na verdade, já chegou a MIUI 10, baseada no Android Pie, que é o Android 9. Então, a MIUI, para mim, é a interface de usuário, a melhor interface de usuário, se comparada a outros aparelhos com Android. Porque cada fabricante faz suas modificações e a MIUI, para mim, é a melhor, porque é mais completa de funções, recursos. E a MIUI tem um recurso muito semelhante ao da Apple, né? Um tal de antifurto. Se uma pessoa, se você colocar a sua conta da Xiaomi no aparelho, além da conta do Google, ativar essa conta certinho, ativar a busca pelo aparelho, se alguém roubar esse aparelho, ou se você perder, ninguém vai conseguir recuperar, porque essa proteção é muito eficiente. Então, nem adianta a pessoa fazer hard reset ou trocar rum, que não vai dar certo. Essa proteção é muito semelhante ao da Apple. Porque o da Apple, vocês sabem, né? Muita gente, os caras estão deixando de comprar, de roubar iPhone por causa dessa proteção, né? Porque eles não conseguem desbloquear e o aparelho fica inutilizável. Então, só o dono que tem a conta, que tem a senha, consegue desbloquear o aparelho. Então, esse software é muito otimizado. Claro que sempre qualquer sistema, né? Qualquer coisa criada pelo homem, tem sempre alguma coisa a melhorar. Mas essa interface já me agrada muito. Mas, enfim, a Xiaomi também... Mano, a Xiaomi não economiza em especificações, não economiza nem no software. Até na questão das atualizações do sistema, é muito semelhante à da Apple, né? Então, aparelhos mais antigos, que foram lançados há pelo menos 3 anos atrás, continuam recebendo atualizações. Claro que não é como a da Apple, né? Que a Apple lança uma atualização, chega simultaneamente para todos os aparelhos que são suportados. O Android ainda peca nessa questão das atualizações. Mas, ainda assim, é muito melhor que qualquer outra fabricante. A Xiaomi cumpre o seu papel, o seu dever. Pois bem, pessoal, então, essa foi a minha análise depois de utilizar o aparelho por alguns tempos. Eu acredito que só esses comentários que eu passei aqui são suficientes para saber se você vai, de fato, comprar esse aparelho, se é do seu interesse ou não. Brevemente, eu vou trazer mais aparelhos, os intermediários que são o que a galera mais gosta, né? Os intermediários, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, já fiz análise aqui. Continue acompanhando o canal, né? Se quiser, me sigam nas redes sociais. Tem link aqui na descrição do vídeo, no meu Instagram, por exemplo, porque eu sempre posto novidades lá, né? antes de fazer um vídeo. Então, é isso. Se eu esqueci de falar mais algum detalhe, deixem nos comentários aí que eu vou tentar ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.